Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou gravar a operação desse vídeo sem o tripé, tá? Porque eu tô com uns probleminhas ali com o tripé e a base dele, mas eu acho que não vai atrapalhar muito vocês não. Hoje eu vou trazer pra vocês uma coisa bem legal, uma câmera de segurança um pouco diferente. A ideia disso aqui não é você poder economizar dinheiro, entre aspas, tá? É o seguinte, se você tem já um telefone, um celular, smartphone, de preferência Android ou iPhone, em casa e não tem uso pra ele, sabe que se você vender vai perder bastante dinheiro, então acaba não querendo vender o telefone, vou te dar uma função legal pra ele, uma função interessante. Usar ele como uma câmera de vigilância pra sua casa, tá? Esse projeto eu fiz aqui em casa porque, além de eu ter o telefone parado, sem fazer nada, eu não queria gastar dinheiro pra poder ter uma câmera em casa, tá? Então o que acontece? Pra meio de comparação, na minha realidade aqui, aqui na Espanha eu achei já câmera IP da Xiaomi, por exemplo, de 30 euros, tá? Onde um telefone me custa usado, mais velho assim, me custaria 40, 45, tem de 25 também, depende do aparelho que você quer. Só que lembrando, quanto mais barato, quanto mais velho, pior será a câmera, tá? Por outro lado, esse sistema aqui, ele me traz ao mesmo tempo a câmera de vigilância IP, né? Com conexão a Wi-Fi, não vai ter conexão com cabo de dado, obviamente, cabo de rede, desculpa, obviamente, só Wi-Fi. Uma bateria reserva, né? Pra caso de queda de energia. Pô, mas bateria reserva, queda de energia, por quê? Se a energia cair, meu roteador também vai cair, eu não vou testar essa câmera. E o modo em 3G, pra poder ter um, vamos dizer assim, um failover, uma conexão reserva também, caso você queira pagar internet pra um chip que você vai usar, sabe-se lá quando. Isso depende do projeto de vocês, tá? Mas o fato é, eu não comprei isso por esses motivos. Tô dizendo quais são as vantagens que isso aqui teria sobre uma IPCAM. Eu não comprei querendo fazer um sistema de segurança. Eu tô usando, aproveitando que eu tenho em casa, tá? E, bom, vou mostrar como eu uso o programa. Tem dois programinhas, pra falar a verdade. Um deles tem um problema de compatibilidade com versões muito antigas do Android. Eu não testei com iPhone, porque eu não tenho nenhum iPhone aqui, nem novo, nem velho, pra testar. Pra falar a verdade, eu só tenho esse telefone aqui, que vocês estão vendo, que tá preso aí. E um tablet quase tão velho quanto. O tablet até funcionou, esse aplicativo com problema de versões pra vocês. Não vou mostrar esse aplicativo, vou mostrar só o Alfred, então. Alfred é a empresa que faz o aplicativo. Vamos vir com a instalação dele aqui pra vocês agora. Eu vou filmar a tela do telefone e depois eu mostro a instalação pra vocês, de como eu fiz isso aqui, tá? Bom, pessoal. Então, a instalação é bem simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, entrar no nosso Play Store. Em vez de escrever o nome do aplicativo, a gente pode só escrever Alfred, tá? Antes disso, eu quero mostrar pra vocês um outro. Esse presence, de certa forma, ele também é bom, não é ruim. O que eu não gostei dele foram dois aspectos. Ele demorou um pouco pra conectar no celular, tá? Na câmera de vigilância. E ele também não tem pra versões muito antigas do Android, tá? Eu tenho ele instalado, eu testei ele, mas, por exemplo, no celular que eu tô usando para a câmera, não tá funcionando. Porque não tem esse aplicativo, então por isso que eu vou recomendar o outro. Porque é Alfred, que eu escrevo o Alfred aqui e abri esse aplicativo. Ele é feito pelo Alfred Labs, tá? Câmera de IP, câmera de segurança, CCTV, babá eletrônica e tal. É esse aqui, ó. Deixa eu vir aqui instalar. Ele não é grande, ele é pequenininho. E ele é bem fácil de configurar, tá, pessoal? Vamos abrir ele aqui, primeira vez. Primeira tela dele, vai mostrar essas dicasinhas aqui e tudo mais. Vem aqui no experimente, tá? Se você quer setar o dispositivo que você tá corrente aí, como a câmera de vigilância, vem aqui e seleciona a câmera, tá? E começar. Faz o login com o Google. Escolhe a conta de vocês. E pronto. Setou. Ele vai pedir as permissões de câmera e microfone, porque ele usa os dois. Setou e tá aí setado, tá? Pra você colocar o telefone já no lugar que vocês querem e tudo mais, vocês podem vir aqui e apertar esse cadeadinho aqui embaixo. Aqui ele vai ativar o modo de poupança de energia, né? Esse modo que ele faz, ele só deixa a tela preta. E se você quiser sair, dá um toque, desliza aqui e ele vai sair no próprio telefone, tá? Pode inverter a câmera também, ó. Beleza. Não tem problema. Ele não deixou. Então tá. Sem problema algum. O que ele já fez pra mim aqui automaticamente foi o seguinte. Deixa eu sair. Que eu vou logar de novo pra vocês verem. Como que faz. Deixa eu fechar tudo aqui pra ele poder ver se ele abre de novo. Me perguntando aquela coisa. Tá. Fazer login. Bom, ele não me mostrou novamente, mas um aparelho você vai pôr como câmera, tá? Vai fazer como eu fiz ali. Não precisa apertar aquele negocinho de voltar a câmera pra testar. Eu já expliquei pra vocês por que que não. E o telefone seu, que você vai usar pra gerenciar, pra vigiar essas câmeras, né? Você vai pôr como espectador. O login é o mesmo, tá? Como ele mandou automaticamente aqui, eu teria que desinstalar e instalar novamente pra vocês. Ou limpar os dados do aplicativo. Eu não acho que seja conveniente, sendo que vocês viram que é bem simples, né? É bem fácil. Coloca como espectador. Faz o login no Google lá daquela mesma maneira e pronto. Aqui, como espectador, eu tenho já um celular na minha casa como câmera, ó. Esse é o Catel. Eu vou vir primeiro aqui nessa casinha aqui em cima. Pra vocês verem que não tem muito o que fazer não, tá? A gente pode vir em configuração. As configurações são simples. Aqui é só configuração de notificação. Eu quero que me mostre todas as notificações, que vibre. E o nome do meu espectador, do meu celular é esse aqui. Tá? Agora, nessa engrenagenzinha aqui em cima da câmera que você quer, ó. Essa aqui é a minha casa. Já atualizou a foto. Fica um thumbnailzinho aqui. Em cima dessa engrenagenzinha aqui no cantinho, ó. Você pode ver as configurações da câmera que tá instalada, tá? Então, por exemplo, eu posso trocar o nome dela aqui na primeira. Essa verificação de estado de câmera pra ver quanto que ela tá online ou não. Isso, a primeira vez que vocês abrirem, não vai aparecer quase na área de dados, porque obviamente não tem nada. Mas, com o tempo, vocês vão ver se o verdinho aqui, né, tá legal ou não. O verdinho quer dizer que tá sempre conectado. Ela só, a minha não desconectou. Então, eu já mostro pra vocês a instalação. Primeiro eu tô fazendo a configuração das câmeras, depois eu mostro a instalação pra vocês. Círculo de confiança. Eu coloquei aqui uma pessoa pra poder vigiar a câmera junto comigo, tá? Minha esposa. Tá aqui, eu só vim aqui adicionar a conta e colocar o Gmail da pessoa, tá? Tem que ser Gmail, sim. E aqui, prioridade de acesso. Eu coloquei o dono primeiro, por quê? Se por acaso, ela estiver conectada, ou for uma câmera que tem muitas pessoas aí, estiverem conectados, você que é o dono, né, você configurou o primeiro a fazer tudo e tudo mais, você vai ter prioridade na conexão. Então, vai desconectar ele e desconectar você, tá? Ou pode deixar aqui aceitar sempre, que é onde fica, da onde vem o padrão. Mas eu deixei aqui o dono primeiro, tá? Bom, aqui, detecção de movimento. Eu vou ativar agora e eu vou mexer alguma coisa pra vocês verem. Chega a notificação. Bom, chegou aí a notificação. Olha só, tá vendo? Evento de movimentação de câmera e tudo mais. Logo eu mostro pra vocês esses vídeos. Deixa eu terminar aqui. Vou desligar por enquanto pra não ficar atormentando a gente. É... Olha lá. Tá vendo? Descubra o que passou. Então, o vídeo. Já, já eu chego lá, pessoal. E o lembrete aqui, ó. Eu gosto de deixar ativado. Quando você sair da sua casa, ou seja, quando desconectar o Wi-Fi, ele vai pegar e te mandar uma notificação. Lembre-se de ativar o detetor de movimento. Quando você entra e sai. Ou seja, quando você chegar também, lembre-se de ativar o detetor de movimento. Ele vai te mandar uma notificaçãozinha aqui, tá? É... Esse notificação de bateria eu deixo ativado. E o filtro de luz fraca, não. Já explico o porquê também, tá? Bom, configurada a nossa câmera. Pode trocar o nome dela pra ficar mais fácil de entender. Beleza. Antes de entrar na câmera ainda, eu vou em outro lugar. Nessa... Naquele... Parece um calendáriozinho aqui, tá vendo? Então apareceu um agora. Aqui é onde tem as filmagens que a câmera fez, tá? As filmagens são curtas, não são longas, tá? Essa aqui foi a maior de todas que eu já tive. 10 segundos. Normalmente vinha só 5. Tá vendo? Vai mostrar uma breve do movimento que teve aí. Aí, pra apagar, você tem que vir aqui nessa tela, né? Onde estão todas. Que no caso, por exemplo, você aqui... Um espaço curto de tempo. Tiver vários movimentos. Ele vai armazenar tudo em cima de uma... Como se fosse um álbum só, tá, pessoal? Eu venho aqui e vou excluir. Só posso excluir nessa tela aqui, tá? Você pode ver que ele tá falando que não tá ligado o retorno de movimento. Você quer que liga. Por enquanto eu vou pôr não. Agora eu vou abrir a câmera, tá? Tá aí a câmera. Essa câmera é ao vivo. Vocês viram o eco aí, né? É pra cá também. Eu vou desativar o som ali em cima. Eu posso apertar aqui embaixo nesse botão e gravar algo. E ele manda pra minha câmera lá em cima, tá? Com esse botão do lado aqui, ó. Eu posso gravar. Agora eu tô gravando, né? A minha mãozinha aqui, ó. Tô aqui no cantinho. Eu tô gravando. Eu posso parar antes da hora, se eu quiser. E essa setinha aqui. Primeiro eu posso virar a câmera do telefone em qualquer posição que eu quiser. Então você pode montar o telefone lá de qualquer maneira. Segundo, eu falei que não precisava testar a câmera frontal. Eu aperto nesse segundo ícone aqui e mostro a câmera frontal. O problema é que a câmera tá virada pra parede branca. Por isso vocês não veem nada, né? Vou voltar pra câmera traseira. Modo noturno de luz fraca. Tá aqui. Como eu tenho muita luz, ele vai ficar saturado. E no meu caso, no meu telefone específico, pessoal, a câmera é bem ruim, é um telefone bem velhinho. Se tiver de noite, só esse modo de luz fraco não ajuda. Então eu venho aqui também e ligo o LED, né? Do flash da câmera. E eu consigo enxergar muito mais ou menos. Mas eu enxergo sim com os dois ativados durante a noite. Esse último aqui, ele vai ativar uma sirene. Ouviram, né? Ele fica só fazendo esse barulho e tudo mais. Beleza? Vou na setinha aqui, eu volto. Não, não quero fazer isso agora não. Eu acho que ele ativou a sessão de movimento. Eu não quero que ele ative por enquanto, porque eu tô em casa. E aqui, ó, não tem nada daquele vídeo que eu gravei. Se não me engano, esse vídeo já vem direto pra cá. Deixa eu ver. Não, não vem não. Eu não sei que era aquele vídeo não. Um, 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 um. Ah, sim. Eu acho que tá aqui. Não. Pois é, pessoal. Eu não sei que era aquele vídeo não, tá? Eu acho que ele deveria aparecer aqui. Não apareceu. Não sei porquê. Mas, enfim. Ele deveria aparecer. Eu vou ativar novamente o som da câmera. Eu vou ativar novamente o som da câmera. Espero que a câmera tenha som. Tem um pouquinho de delay sim. Vocês perceberam aí que a minha voz agora atrasou um pouco. Tá vendo? Isso aqui a gente já olhou o que que é. E é isso aí. Essa câmera aqui é uma outra câmera que eu tenho. É um tablet que eu tenho, tá? Eu vou... Eu deixei ela de propósito assim pra mostrar pra vocês. Fiz a mesma configuração. Fui lá como eu queria e tudo mais. E eu fechei o aplicativo no tablet. Então, o tablet tá no meu quarto. O aplicativo é fechado. Ele vai ficar assim. Olha só. Câmera desligada. Você pode clicar pra reativar a câmera. Nesse caso, vai demorar um pouquinho pra ele reativar. Nem sempre funciona. Tá? Porque depende aí do aparelho. Das permissões do aparelho. Pra poder ativar. Então, eu aconselho vocês que o dispositivo vocês colocarem lá. Colocarem como vigia, né? Como a câmera. Que seja só pra isso. O meu tablet eu fiz por questão de teste. Exatamente pra ver o que aconteceria com a câmera desativada. Com o aplicativo fechado, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a instalação que eu fiz. E fazer algumas... Alguns comentários sobre isso, tá? Bom, então nós temos aqui a câmera, né? Eu montei ela aqui com suporte pra carro. Suporte veicular, tá? Fiz dois furinhos ali com a furadeira pra prender na parede. Porque a ventosa não prende na parede. Mesmo assim, eu não confio. Isso sempre caiu muito comigo. Dentro de carro com vidro. Então, montei ali. Escolhi um que eu possa mudar. Esse ângulo aqui, né? Esse S que tá aí. Ele pode ser totalmente moldado. A parte da frente também pode ser modificada. Pra poder apontar pra onde eu quero. Então, assim, eu tenho, né? A opção de colocar no ângulo necessário pra mim, tá? O cabo aqui... Isso aqui eu fiz com cola quente só porque o meu telefone tá dando meu contato no carregamento. Vocês não precisam fazer isso, embora eu ache interessante porque, assim, você fica de que não cai, que não desconecte, tá? O cabo, obviamente, ligado aqui na tomada. A tomadinha tá ali. Dá pra vocês verem, né? Então, eu tenho aqui sempre 100% de bateria, né? E eu consigo vigiar, consigo visualizar muito bem o que eu preciso. E é isso aí. Me serve como câmera de visualização pra falar a verdade pra mim. Só serve pra ver o que meu cachorro tá aprontando em casa, tá? Eu vou deixar pra vocês aí uns dois ou três vídeos sobre... Dessa câmera filmando, tá? Com o detector de movimento. Não fui eu que entrei e filmei manualmente. Ela filmou com o detector de movimento, com o meu cachorro em casa fazendo arte. Inclusive, dois desses vídeos, o telefone tava em um lugar temporário ainda. Não tava na parede, tava num outro móvel meu aqui, que é bem mais baixo. Vocês vão ver a arte que o bichinho aprontou, tá? E eu espero ter ajudado vocês aí a ver que vocês podem aproveitar o telefone de vocês dentro de casa pra muita coisa, tá? Também poder usar ele como um mod em 3G. Se você não tem internet em casa, só tem no celular e tem aí vários expostos que quer conectar. Você pode pegar esse celular aí que tá velho e parado na sua casa, colocar o chip dentro dele, rutear a internet, deixar ligado na tomada o tempo todo e ter aí um ruteador. Não vai ser tão rápido, não vai ser tão bom, mas vai funcionar a internet sim, pra rede social principalmente. O YouTube talvez tenha que abaixar a resolução ou dê uma engasgadinha, mas funciona. E mais essa função aí, né? Da nossa câmera de vigilância feita com telefone. Lembrando mais uma vez, não é bom o custo-benefício disso aqui. É muito caro e a imagem não é tão boa quanto de uma câmera que foi feita propriamente pra vigiar, tá? Mas aproveitando algo que você já tem em casa, você já tem um carregador, já tem um cabo, já tem um celular, teria que comprar um suportezinho só pra pregar ele na parede? Ou às vezes, vocês podem achar outras maneiras de colocar ele em pé, né? Ele fixa em algum lugar, se é em cima de um móvel, tem outras maneiras e tudo mais. Então, eu acho que é uma ideia bem interessante. Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueçam de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.